Eu vou te falar algo que pode mudar completamente hoje a sua visão sobre valores pessoais. Quantas foram as vezes que você fez a seguinte pergunta? O que eu devo estar fazendo de errado e que eu alcanço os mesmos resultados que os meus parceiros? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Max, treina de Cebate Brasil. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, clique em gostei e não esqueça de compartilhar esse vídeo na internet. Quantas foram as vezes que você ficou a prestar atenção exatamente naquilo que você acreditava estar fazendo certo, mas que não tinha o resultado que esperava mediante isso? Na minha experiência, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que os valores pessoais muitas vezes estão completamente linkados a essas ações. Teve uma ocasião a qual eu atendi uma empresa que tinha 10 colaboradores que eu fiz no final desse atendimento uma avaliação. O que essa avaliação me mostrou? Que o meu valor tempo era algo que para mim tinha uma representação e para eles outra, pelo menos em 8 desses 10 candidatos. Eu marcava no período com eles de uma hora e eu sempre ultrapassava esse limite, eu sempre ultrapassava esse limite para uma hora e 15, para uma hora e meia. E no final desse processo, o que aconteceu é que a nota com que eles me avaliaram nesse valor foi abaixo da média que eu esperava. Eu de verdade acreditava que era algo que eu estava fazendo e o que mais estava agradando a eles, passando esse prazo. E não foi isso que aconteceu. Para alguns deles, com a qual eu peguei um pouco mais de amizade, eu pedi que sinceramente colocasse para mim qual era a insatisfação perante esse ultrapassar um pouco, estender um pouco o prazo a qual eu tinha colocado no início. E quando eu pedi isso para eles, que eles fizeram essa avaliação, foi a minha grande surpresa. Aquilo que eu acreditava estar agradando, eu acreditava estar dando até como um presente, um bônus, que era ultrapassar esse limite de hora, para a sua grande maioria, não foi algo bom. Isso é só um dos valores que eu tenho, que eu trouxe para você. Mas que existem vários outros que podem sim, também estar contribuindo de uma maneira bem positiva. Sabe aqueles exemplos que você fala assim, essa pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Porque com certeza, 90% dos valores dela é de encontro com aquilo que ela está fazendo. Então o que eu quero colocar para você hoje é que talvez esse valor que você tenha hoje é o que está realmente impactando, completamente negativo, aonde você acredita ser alguma coisa extremamente positiva. Se você tem essa dúvida, pensa nisso, avalia. Converse com as pessoas da sua família, que conhecem mais você, que estão com você sempre, e que talvez não tenham tido coragem de conversar isso com você, né? Dá essa chance para que alguém te mostre, ok? Então se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, clique em gostei, e compartilhe esse vídeo com alguém na internet. Eu sou a Max, treina do Cebate Brasil.